Meu coração punhou Sem fim acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar a você Assim sem me avisar Pra acelerar Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica pouco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu Na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me fez Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente De repente Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Com olhos de cristal Você me conquistou Você me conquistou Me olha Me toca Me toca Me faz sentir Que é hora Que é hora Agora Da gente Formar Que é hora Que é hora Santa Que é hora De repente Em uma vez Que é hora Em uma vez Que é hora Seve Seve Pra De repente formar